Salve, salve, meu Deus, quem se fala é Germano Coelho Estamos em mais um procedimento da cartela naval, beleza? É, o procedimento da fazenda, é a casaria da sala de máquina Fizemos já o rodapé que eu mostrei pra vocês no outro vídeo ali da embarcação de 3 metros, ok? Aqui é o lateamento que vai na casaria da sala de máquina, beleza? As duas bases de cima, as outras duas estão lá em cima, no próximo vídeo eu mostrei pra vocês Vou finalizar o restante dos barrotes, juntamente com outro material que tá lá, beleza rapaziada? E é isso daí rapaziada, curte, compartilha, comenta, bote abaixo aí que eu estou me escondendo na melhor forma E outro rapaziada, fazendo por encomenda, qualquer tipo de embarcação, de grande e pequeno porte A gente está fazendo aí por encomenda, ok rapaziada? E é isso daí ó, passo a passo, peço por peço, vou mostrar pra vocês aí quando você está acompanhando A construção daqui da embarcação de 3 metros, só que tem outros que nós estamos fazendo ali Só que vou passar das portais e vou estar mostrando aí pra vocês, beleza rapaziada? Valeu, tamo junto